Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com ela, essa mulher maravilhosa, tá gente? Rafaela Generoso, tá? Ela é escritora e treinadora de prosperidade para mulheres. Tudo bom Rafaela? Tudo ótimo, né? É uma alegria estar aqui com vocês. O pessoal, fala um pouquinho aí pro pessoal o que você faz, como que é essa sua palestra que você dá. Conta um pouquinho aí pro pessoal, rapidinho aí. É, palestra é um dos trabalhos que a gente faz. Eu hoje, eu ajudo as pessoas, mais especificamente as mulheres, mas também tem treinamentos, tem trabalhos com estruturias para homens, que pararam de sonhar, que acreditam que em cima da sua cabeça tem um tempo, ah, eu só consigo chegar até aqui. Eu digo que muito é, o lugar de onde você veio não determina o lugar onde você pode chegar. Então, eu além de inspirar as pessoas a sonhar mais alto, através do exemplo do meu próprio modelo de vida e dos meus clientes, eu ajudo elas a traçar um modelo de negócio. Algumas vezes elas querem empreender e não sabem como, como eu sou empreendedora, eu ajudo nesse processo e ajudo elas a utilizar as redes sociais, essas novas mídias, para poder potencializar os negócios. Tanto aqueles que não são da internet, quanto os negócios de internet também. E para quem não sabe, eu falo, você começou a vender um chup-chup, né? Fala aí, pessoal. Comecei com isopor na praia lá, olha aí, o chup-chup. Incrível. E um pouco da sua família, sua família te ajudou, sua família veio do seu lado, como é que foi? Como você saiu do chup-chup e hoje decidiu ser esse mulherão aí que você está aí, sendo escritora, né? Tem um livro aí, né? Tem, o mapa da prosperidade. Olha, gente, esse livro. Deixa eu mostrar para o pessoal. Mostra para eles em casa. Olha, galera. É o guia para quem quer construir uma vida de céu na terra. Porque as pessoas acham que tem que escolher, né, Inara? Ah, ou eu vou ter dinheiro ou vou ser feliz no relacionamento, ou dinheiro ou saúde, eu prefiro ter saúde que dinheiro. Quem foi que disse que tem que escolher? Verdade. Então, assim, é um desafio equilibrar todas as bolas, mas aí eu coloco o guia no desafio do dia a dia, na hora do vamos ver como é que você acha. Às vezes a gente está precisando, né? Tem muita mulher aí em casa que está precisando daquele choque de realidade, acho que é essa. Aquele choque de realidade, tipo, você consegue, vai que você consegue. É, porque é problema, todo dia a gente tem, eu passei por diversos, a perda da minha mãe, muito nova, quando eu tinha 33 anos, minha mãe faleceu, minha tia faleceu tudo muito junto. Mais de 90 dias, meu pai resolveu casar com a outra tia que sobrou. É, foi uma coisa muito louca, muito rápido. E todos os dias eu, como você que está em casa, a gente vai ter problema. Só que a forma que a gente escolhe lidar, vencer os medos internos e superar o problema, é o que vai dizer se eu vou conseguir realizar ou não os meus sonhos. Isso é verdade, isso é verdade. E eu estava lendo, né, o que mandaram para mim sobre você, né, que a gente estava lá pesquisando. E eu descobri que você tem já 1.700 palestras que você já deu no Brasil, tá, galera? E ó, tem uma coisa, está indo para o exterior, tá? Caralho, o maluco é brabo, porra. Vai para o exterior. É, eu acreditei que era possível. Dia 15 de junho, eu dei palestra num evento em São Paulo, de 300 mulheres. E eu falei que eu ia romper isso, que na minha mente, ir para o exterior, eu teria que estar com o inglês fluente, para me sentir solta no palco, como eu faço hoje. E de repente, ali veio o primeiro estado. O que foi que disse que tem que começar pelos Estados Unidos? Eu posso começar com Portugal, por exemplo? E o dia que eu tirei essa trava de mim, 15 dias depois, eu conheci dois investidores anjos, de uma celebridade, que desenha sapatos para outras celebridades. E eles começaram a conversar com a minha assessoria para poder me levar para Portugal. E eles falaram, olha, Portugal está precisando de alguém como você. Então é o que eu digo, se você se limita, você nunca vai deixar que o universo te mande aquilo que ele tem para mudar. Agora, quando você fala, estou aberta, me usa, que eu falo sempre assim, Deus, me usa, estou aqui a serviço, quero ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. E as pessoas têm um sonho, né? Tem que correr atrás dela. Minha tatuagem até agora, eu tenho uma tatuagem, fiz uma tatuagem com o meu parceiro, incrível, que nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Exatamente. Minha tatuagem na perna, tatuei na perna, escrito isso. Fantástico. Tudo. Eu fiz um marcador de livro com essa frase, nada é tão nosso quanto o nosso sonho. Eu sou daquela assim, se você tem um sonho, vai, corre atrás, você vai conseguir. Que você consegue, só você, ninguém, nem você não consegue por mim, ninguém. É a gente mesmo que tem que ir lá batalhar e eu tenho certeza, se você correr atrás do seu sonho, você vai conseguir, consegue tudo, consegue chegar no seu sonho. E às vezes você chega no seu sonho e fala, ah, agora eu vou a mais, agora eu vou além. Vai sonhar cada vez mais alto. Então eu falo assim, desculpa, eu vim da roça, não só vim de chup-chup, minha família toda veio da roça. Eu brinco, a gente tem que viver a filosofia da vaca. Começa a cagar e andar porque estão pensando a teu respeito. Ah, gostei dessa, vou levar essa pra mim. É, você tem que se preocupar em não falar mal das pessoas, não desejar o mal pras pessoas, não fazer o mal. Agora se preocupar com quem, nem paga as tuas contas, não, deixa o outro pensar com o direito dele. Agora você tem que cuidar com o que você pensa e sente. Isso sim, agora o outro é um processo do outro. E agora você percebeu também que você digita a infância, né? É, a gente tá fazendo um trabalho, lancei meu canal no YouTube, o canal Vida Divina. Era um projeto que a gente tinha e as redes de sucesso são muito fortes. Então hoje, se eu cheguei com essa oportunidade de outros países, eu tenho clientes na Alemanha, eu tenho clientes na África, pessoas que vieram de fora por conta dessas redes sociais. É que nem eu, eu tenho seguidores que são daqui, do Brasil, que são fora, entendeu? Eu tenho de todos os lugares seguidores que estão ali querendo ver, que estão ali pertinho da gente, né? Estão aí pertinho de mim, porque eu amostro o meu dia a dia, eu amostro o que eu faço, porque eles gostam disso, né? Porque a gente é real, né? A gente acaba fazendo isso de, assim, veio a rede social pra nossa vida e isso foi muito bom, porque ao mesmo tempo é bom, ao mesmo tempo é um pouquinho ruim. É, você precisa saber equilibrar, né? Tem que saber equilibrar, também tem lugares, né? A mídia também tem que ajudar a equilibrar, mas é muito gostoso, né? Porque a gente consegue estar perto da pessoa, sem estar todo dia, tem gente que está longe, mas está pertinho da gente, tem gente que está tão longe de mim, mas está ali, ó, todo dia comigo ali conversando, batendo um papo no direito, entendeu? E vamos lá. Então você fala um pouquinho, estou sabendo que fez participação de uma série de televisão, né? Sim. Como escritora mesmo. Sim. Vai ao ar dia 25 de outubro, a teia do crime, foi fantástico essa oportunidade. No primeiro capítulo, eu vou estar lá. A Evelyn, você vai ter a oportunidade de conhecer a Evelyn Montezano, é uma atriz fantástica. Ela estava fazendo a última cobertura dela como jornalista de cobertura de eventos. Ela ia começar a carreira dela como investigativa. E o último evento que ela cobriu foi o lançamento do meu livro na Saraiva, e que coincidentemente vai acontecer no dia 15 de outubro, agora em São Paulo, na Saraiva Center Norte, vai ser a primeira noite de autógrafos. Dia 25, 10 dias depois, vai estar aparecendo na teia do crime essa cena. Que legal, galera, está vendo? Então, você fala um pouquinho para o pessoal, o que você quer passar para eles, explicar um pouquinho para eles da sua experiência de vida, do que você vai fazer. O que você faz lá quando está no palco, na palestra para as meninas, porque essas mulheradas precisam de um looker na vida. Exatamente. Olha, eu quero que você aí de casa, homem ou mulher, porque eu também ajudo os homens, eu acredito muito que nós crescemos em parceria juntos, comece a se permitir sonhar mais. Agora, o que te faz muitas vezes não conseguir conquistar os teus sonhos, são armadilhas que você cai. Aquelas coisas que você faz pensando que está certo, mas está errado. Muitas vezes você pode estar caindo nessas armadilhas ou está preso por travas. Travas que estão ali conscientes ou inconscientes na sua mente. Então, hoje eu tenho um método que chama Método Vida Divina, que eu trouxe conhecimento de coaching, programação neurolinguística, hipnose cognitiva comportamental, terapia quântica. Todas as formações que eu tenho, eu coloquei nesse método, o melhor que tem em cada um deles, para literalmente ajudar você a traçar qual é o seu modelo de vida divina, qual é o tipo de vida de céu na Terra para você. A pessoa traça aquilo, ah, é a minha vida afetiva que não está legal, então a gente vai fazer um plano em cima da vida afetiva. Não, minha vida afetiva está legal, mas a minha vida financeira não está legal. Porque muitas vezes a gente vê o nosso país pressa por crise e você vê sempre as pessoas falando, olha, o país tem crise, eu quebrei, o país tem crise e eu estou em crise. Mas eu conheci um empreendedor que inclusive veio debaixo do Rio de Janeiro vendendo água mineral no Sinal, não sei se já eu falava do Rick Chester. E ele fala isso, olha, a crise ela começa dentro da gente. Porque ele foi vender água mineral e fez as contas e mostrou para um monte de gente o quanto ele conseguiria lucrar. Tá desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma R$10 emprestado, vai para o Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio sapo de gelo. Pega tudo e vai para a Copacabana cedo. Chega no lar, lá se vende uma água por R$4,00, R$5,00. Vamos considerar que tu vai vender tudo a R$4,00 e vai tomar duas águas. São 10 águas, tu vai vender a R$4,00, são R$40,00, tu investiu R$10,00, são 300% de lucro. Tu volta para o centro, compra um isopor de 25 litros, por R$18,00, sobra R$22,00. Tu vai para casa com essa grana e descansa no outro dia e vai para o centro novamente. Compre duas malas de água mineral, meio sapo de gelo e vai para a Copacabana novamente. Com 24 carrafos de água mineral, vou considerar que tu vai tomar duas, sobrou R$22,00, às vezes R$4,00 se vender tudo, são R$88,00. Com sete que sobrou de antes, são R$95,00. Em dois dias tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta para casa, pega R$10,00, paga aquele maluco que te emprestou e se chama manter as portas abertas. É importante isso. Aí você tem ainda 150% no bolso, no outro dia vai para o centro novamente aí contigo. Ah, vender água não dá para você não? Então a crise no seu caso está no país, está dentro de você. E assim como ele, que já deu palestra em Harvard, que vende palestra hoje, assim, num valor bem legal, hoje ele faz a grana dela, hoje ele é garoto propaganda do Santander. Assim como ele, eu tenho alunas, a gente tem várias e várias pessoas que estavam desempregadas. Eu tenho uma aluna da Academia Vida Divina que ela estava separada do marido, há dois anos desempregada e não recebia pensão. E já não adiantava mandar prender mais porque a situação não estava legal. E ela participou de um dos nossos cursos e ela viu a oportunidade, através de assistir as videoaulas online no Clube Vida Divina, de que ela poderia montar um negócio. Aí ela foi lá, fez curso de compota, assim como outros que fazem outros cursos, vende e de repente se surpreende ganhando duas, três vezes mais do que ganhado no emprego tradicional. Então para você que está em casa hoje e não está prosperando, se conecta com o teu talento único e especial. Eu creio que todos nós nascemos com pelo menos um grande talento que Deus deu só para nós. E que se nós pegarmos ele e acreditar que é possível, não vai ter crise que derruba a gente. Porque na crise tem quem chora e tem quem vem de lenço. Então eu gosto de chamar as pessoas para ser da turma que vem de lenço. É verdade. O pessoal se acostuma muito fácil, eu falo, estou na crise. O Brasil está em crise, ela também está na crise. Mas não corre atrás. Então tem gente que fala, não tenho trabalho. Tem trabalho. Não tem, às vezes, a pessoa que quer... Às vezes não é aquele trabalho que você imaginava, pode aparecer um outro, uma outra oportunidade. Uma outra oportunidade que pode chegar um dia naquele trabalho que você imaginava. Exatamente. Mas a pessoa já se acostuma e fala, ah não, não dá. Ou então tem aquele negócio de um aponto o dedo e fala, você nunca vai conseguir. Então assim, isso dá aquela desanimada na pessoa. Então, galera, não desanima, você consegue tudo, você pode tudo, só baixa você querer. E agora, o quadro não podia ficar assim, a gente tinha que ter algumas perguntas, né? Então vamos lá, eu separei três perguntinhas para vocês, junto com meus seguidores, eu separei para você. Vamos lá, o que você não gosta de fazer? O que eu não gosto de fazer? Bom, olha, minha marida fica meio triste em casa, porque pensando, o que eu não gosto de fazer? Eu gosto de fazer muita coisa, eu sou muito ativa. Mas eu aprendi a gostar de praticar esportes pela minha saúde. E meu marido é um esportista enorme. E ele ama tênis. Então se tem uma coisa que eu não gosto muito, eu faço assim só porque... É ficar assistindo esportes na torre. Não, gente, tem que tentar. Ele adora ver tênis, às vezes uma partida demora três horas, quatro horas, cinco horas. Ele é a família inteira e é fantástico. Só que eu gosto de ver assim meia hora. Passou uma hora já, eu vou fazer outra coisa, porque eu sou mais ativa. Não, às vezes ele fala, você não vai me ver a jogar. Aí quando eu tô vendo ele em movimento, se for a partida, eu ainda gosto. Porque eu tô vendo e me assisti. É, porque você tá ali, né? Mas na televisão, é uma coisa que fica muito quente. É que nem futebol. Eu gosto de ir no estádio, mas não gosto de ver futebol. Não, eu vou ver a seleção, gente. Aí você fala, você torce pro Cruzeiro, eu torço pra não sei o que. Se ele acompanha, não, não acompanha mesmo. Não, eu vou ler o livro, eu vou ver outras coisas. Porque não é uma coisa que eu digo, ah, eu gosto muito. Então, ver esporte na TV, o futebol da seleção brasileira, amo ver. O futebol da seleção feminina, amo ver. Amo ver. Amo ver as mulheres ganhando espaço. Mas uma coisa que vai passar de duas horas, eu não amo. Não dá não. É duas horas, passou de duas, não dá não. Agora, eu sei que você é casada, tudo mais. Vamos botar lá na infância, né? Vamos botar lá na adolescência. Alguma vez na vida, trocou o nome do namorado? Lá da adolescência? Não, na adolescência, não. Não. Você precisa de namorar. Não, porque tem aquele... Oi, amor. Amor. É, oi, bem. Amor, vida. Não, mas teve uma vez, teve uma vez. Você tá falando aqui, teve uma vez, Sim. É porque eu, na hora que vocês lerem o mapa da prosperidade, vocês vão entender isso. Teve um momento que eu tive, eu já tinha a Maria Clara, que era a filha mais velha. E quando ela tinha um ano e pouco, eu rompi o relacionamento com o pai dela, que hoje é o meu esposo. Hoje ficou nove meses separado. E aí teve um momento que sim, foi até quando eu percebi que eu precisava rever o que eu tava sentindo. Aí eu voltei um mês depois, eu acho que eu já tava namorando, um ex-namorado. E aí teve um momento que eu fui pra falar Tarcísio. Aí eu não falei Tarcísio, mas eu chamei pelo apelido que eu chamava Tarcísio. E aí eu voltei pra dentro e falei assim, olha, eu estou comparando com o Tarcísio, uma pessoa fabulosa, um príncipe, uma pessoa maravilhosa. Falei, se eu estou comparando, alguma coisa dentro de mim, talvez não tá resolvido. Então por ele realmente ser uma pessoa fabulosa, eu pedi, olha, eu preciso parar e ficar sozinha. E exatamente quando você falou, veio esse estalo. Porque eu quase que chamei pelo nome, mas chamei por um apelido que não era o apelido que eu chamava. Tô com o Tarcísio, o pai das minhas duas filhas. Foi bom errar. Foi um sinal, foi um sinal de que eu tinha que voltar pro Tarcísio. E agora, essa daqui é incrível, essa daqui até eu fiquei pensando, o que eu faço da vida? Você prefere parar de falar, não, engano, desculpa gente, vou voltar. Você prefere falar tudo que pensa, a verdade, sem filtro, só a verdade. Aquela pessoa que vai te perguntar, e aí você gostou disso, você não pode dar aquela resposta, você tem que dar aquela resposta. Ou você prefere nunca mais falar na vida? Nossa, eu morro se eu nunca mais falar na vida. Porque eu falo que o meu chakra laringe, quando eu não consigo externar, dá dor de garganta, acontece alguma coisa. Eu prefiro apostar no sem filtro. Não sei o que é hoje. É, porque hoje, o momento de vida que eu tô hoje, bem mais conectada, dificilmente eu vou agredir alguém, porque literalmente é isso, eu tenho uma engrenagem de pensamento, que é de acordo com tudo aquilo que eu acredito. De acordo com o que eu penso, eu sinto, e aí me comporto, e falar é um comportamento. Então hoje, o momento de vida que eu me encontro, eu já tô tão mais tranquila, que dificilmente eu vou parar, julgar e falar algo que vai machucar alguém. Então o sem filtro pra mim vai funcionar melhor. Pra mim, sem filtro dá uma... a gente esquece, dá aquela fala, por isso o nome do programa é indelicado, não é indelicado, é ser indelicado, mas sim porque a gente vai... Direto. Ai, a gente esquece, a pessoa me pergunta uma coisa, e falei, e foi, sabe? É, porque eu não trabalharia com mentira, de virar e falar assim, eu prefiro não falar porque é mentir pro game, mentir pra mim. Eu sou eu mesma, então vai entender. Ou vai ter gente que vai achar que é indelicado, mas não tem gente que vai ramar super sinceridade, né? Isso aí. Então, galera, nosso tempo tá encerrando nosso papo, que agora a gente vai conversar com outra pessoa, tá? Maravilhosa também, tá? Mas, Paela, deixa a sua rede social, deixa, mostra, fala pro pessoal, né, com a rede social, agora eu tô sabendo que você tem canal no YouTube, fala tudinho pra eles lá, pra eles seguirem e também ficarem atrás do livro, né? Isso. Porque eu tô logo pra ler também, galera. Bom, meu canal do YouTube é o Vida Divina, lá você vai ter conteúdos semanais pra mudar a tua vida, pra criar essa vida de céu na terra. Você me encontra no Instagram, rafaelaogenerosooficial, e lá no meu Instagram, quem quiser contratar palestras, eventos, tem o contato da minha assessora, Marcia Dornelis, então tem o telefone dela lá, é Facebook, rafaelaogenerosooficial, então através do Facebook e do Instagram, que sou eu mesma que respondo, então pelo menos até uma semana você encontra, e eu espero, depois que você comprar esse livro, Mapa da Prosperidade, bate uma foto, marca lá hashtag mapa da prosperidade, arroba rafaelaogenerosooficial, pra eu poder te conhecer e saber como este livro mudou a tua vida. Então, galera, vamos pro intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta, tá? Um beijo! Eu vejo a vida melhor no futuro Você quer um futuro melhor para os seus filhos? Com professores excelentes e uma altíssima qualidade de ensino. Jardim Escola, brincando e aprendendo. Matrículas abertas do maternal ao quinto ano Garanta já sua matrícula do seu filho ligando para 97492-8660 97492-8660 O futuro que você quer para os seus filhos é aqui Jardim Escola, brincando e aprendendo, sob direção evangélica Estamos localizados na rua Edneia de Souza, número 7, Santa Eugênia, Nova Iguaçu Jardim Escola, brincando e aprendendo Eu vejo a vida melhor no futuro Óticas Raquel Tudo que você procura relacionado a óculos, você só encontra mais Óticas Raquel Experiência, qualidade e os melhores preços Quando eu penso na minha visão, eu venho à Óticas Raquel E o melhor de tudo, um ótimo preço Quando a saúde dos seus olhos precisa de cuidados, procure as Óticas Raquel O melhor atendimento está sempre à sua disposição Nas Óticas Raquel Obrigada Eu sou beautiful Óticas Raquel A melhor programação da TV Web Infantil, humor, informação, programas de independências Em breve jornalismo Seja o nosso parceiro, coloque o seu programa ou o seu anúncio aqui Canal TV Rio, baixe nosso aplicativo no Play Store Então pessoal, voltamos do intervalo Aí agora eu estou aqui com essa maravilhosa, tá? Evelyn Montesano Essa atriz e apresentadora, tá gente? Também Ah, que prazer estar aqui com você Obrigada pelo convite Ah, de nada Vamos falar um pouquinho pro pessoal lá Que agora, agora gente Essa série aí tá vindo com tudo, né? A Teia do Crime, não é isso? A Teia do Crime, essa série tá vindo com tudo E a Evelyn vai fazer a Marcele, né? Marcele Isso, exatamente Então, a Teia do Crime é uma série que vai falar sobre os bastidores, né? Da corrupção no Brasil Bem, bem, bem polêmico aí o tema Bem que a gente tá vivendo hoje, gente É, bem que a gente tá vivendo, bem, 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 bem polêmico E eu faço a Marcele, que é uma jornalista investigativa Então, ela vai lá investigar tudo Ela começa, até como a Rafaela falou, né? No bloco anterior, comentando sobre a Marcele Ela começa como uma jornalista de entretenimento E aí ela é transferida de editoria E ela vai, né? Pra trabalhar como jornalista investigativa Então ela vai, assim, de um lugar pro outro Completamente diferente Então essa série vai ser Isso E aí ela descobre várias coisas Assim, não posso dar muito spoiler aqui Não dá, não dá, não dá muito spoiler Mas é uma série bem, bem densa, sabe? Quem gosta desse assunto Política, corrupção E quem gosta desse assunto vai, vai curtir Eu acredito que muita gente vai curtir Pelo fato da gente tá vivendo esse mundo que tá vivendo Bem atual, né? Então assim, ela tá vindo, vai vir com tudo E vamos lá, você nasceu em Niterói, né? Isso, exatamente Eu tô sabendo que você foi apresentadora de um programa TV local, lá em Niterói, não foi isso? Isso Conta um pouquinho, pessoal Como você começou, como é que foi? Então, eu fazia faculdade de comunicação social Mas com habilitação em cinema Já era atriz formada E aí surgiu a oportunidade de trabalhar Como apresentadora de um programa local De um programa lá numa TV local, lá em Niterói mesmo Como repórter e apresentadora Então a gente fazia cobertura de eventos Inauguração de clínicas médicas Sabe? Consultórios, nutricionistas A gente ia lá e cobriu o lançamento É assim que a gente pega, né? É, exatamente É assim que a gente pega essa coisa A gente pega assim, tipo, vai nos lugares, descobre Isso, bem local mesmo E o curioso é, tipo, como eu comecei Olha que louco Eu era atriz E aí fazia coisas de teatro Mas falei, não, eu quero ir pra TV Botei na minha cabeça que queria trabalhar na televisão, né? E aí fui, criei um blog Na época que tinha pouquíssimos blogs Criei um blog Coloquei umas fotos minhas lá como atriz Um book de atriz Telefone de contato, e-mail Ó, umas fotos minhas Algumas coisas que eu já tinha feito Algumas fotos minhas, assim, tipo, como Trabalhos que eu já tinha feito como modelo Desfilando em eventos, enfim, né? Fotos minhas mesmo de book de atriz Coloquei um telefone de contato Quem quiser me contratar, não vai pra alguma coisa ali Passa um tempo Ligo o diretor Marcos Ornelas Que dirige esse programa pra uma TV local Leste Niterói Queria te convidar pra você fazer um teste Como repórter A gente vai fazer aqui uma cobertura de um evento Que se desse fazer um teste Beleza, fui lá, fiz o teste Gravei É... Ah, assina aqui uma autorização de imagem Qualquer coisa Nananã Assinei ali Tudo muito novo pra você, né? Passa uma semana Uma amiga minha me liga É, eu acabei de te ver na TV Eu, oi? Oi Tive na TV Você não fez uma cobertura de um evento? Não sabia Falei, peraí, era só um teste? Tipo, como assim? Já foi Como assim? Não respira, vamos fora Que loucura Com 16 anos, foi uma mãe artissênica, né? Isso, exatamente E com 24 anos Não Vinte e quatro anos Se formou em cinema Não sei, gente Exatamente Ela não quis parar Ela falou Eu vou que vou É como a gente tava falando, viu? Era o seu sonho Isso, era o meu sonho E você foi atrás dele A gente tava falando no outro bloco sobre isso Isso E você foi atrás do seu sonho E tá aí, hoje, né? E vendo isso Isso, e assim E até é importante falar Contra todo mundo, tá? Porque assim, a minha família Porque lá atrás Hoje, hoje tudo vira, né? Isso Tudo vira fácil, chega em televisão Mas lá atrás, não, né? E a minha família não tem nenhum artista Não tem ninguém que trabalha em TV Não tem... Minha família é funcionário público Galera do meio jurídico, direito Então não tem ninguém Então você fala Ninguém Ninguém de televisão Então, é... Quando eu comecei a fazer isso Pra eles nem era trabalho Ah, vai ganhar um cachezinho Pra apresentar um negócio ali Tá fazendo um bico ali Nem era trabalho Eles não vinham como trabalho Né? Então, eu fui contra tudo E contra todos, assim É Perseverança Força de vontade Você ter aquele foco, né? Até como a Rafaela Generoso falou Você ter aquele foco E ir atrás das sensões ali, né? E a tua primeira novela Foi Escrava-mãe? Isso Novela, novela foi E como é que foi? A tua primeira novela lá Você fazer, tipo, né? Novidade pra você Como é que foi? A adrenalina? Tinha aquele nervosinho? Isso Foi uma realização Na verdade, o meu primeiro trabalho Em televisão Foi na série Open Bar Que é uma série de humor Do Multishow, né? Ah A primeira novela, novela Mesmo que o outro era a série A primeira novela Realmente, você tá certa Foi Escrava-mãe Na Record TV E assim, foi uma realização enorme Porque eu sempre quis fazer novela, né? Pro ator no Brasil Tem aquela coisa ainda, né? Hoje em dia tá mudando um pouco Por causa dos canais de streaming Chegando e tal Mas há um tempo atrás Tinha essa coisa De que o ator de novela Ele tava em outro patamar Ele, né? Tinha essa divisão Tinha essa divisão Se você fazia uma novela Numa grande emissora As pessoas te viam De outra forma Então, foi uma realização enorme Me abriu muitas portas Muita gente passou a me ver De outra maneira A televisão, ela valida O seu trabalho de atriz Então, você já pode ser atriz Infelizmente, né? Tem isso Você já pode ser atriz de teatro Atriz de musical Mas quando você As pessoas te veem na TV Isso é diferente Elas validam Elas validam Tipo, agora é sem Agora deu certo É verdade Infelizmente, né? Infelizmente A gente tem isso É verdade Ainda mais antigamente Porque agora De um tempo pra cá De que? Uns cinco anos pra cá Começaram a vir Pro Rio São Paulo Esses grandes musicais Essas médias produções Fantasma da ópera Que tá até bombando Em São Paulo Em Cartaz Enfim Mas há um tempo atrás Não tinha isso Musical era coisa de Broadway Não era coisa de Brasil E tinha aquela divisão Tipo, você ser de teatro Você ser de novela Isso Tinha aquela divisão Hoje em dia Não tem essa divisão Mas antigamente Era bem dividido isso De teatro Porque assim Eu na minha família Não tenho ninguém Ninguém também como atriz Nada disso Eu casei E eu vivia Eu sou casada há 10 anos E eu vivo essa Comecei, né? Quando eu comecei a namorar Com meu marido Eu tinha 18 anos E eu comecei a viver Essa história com eles E era assim Eles eram de teatro Mas também eram de televisões E mesmo sendo de teatro De televisão Eu percebi que tinha Aquela divisão, né? Isso, exatamente Existia Mas graças a Deus Isso acabou Então tá tudo junto Gente Mudando completamente O assunto Eu fiquei chocada aqui Você é casada há 10 anos Ah, 10 Oi 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 Essa menina na cidade É casada há 10 anos Ah, 10 anos Eu tava ouvindo ela falar Tipo, como assim Você casou com quanta idade? É, vamos dizer que eu me juntei Com 18 anos com ele E eu tô até hoje aí Como assim? De 18 pra 19 anos Eu me juntei com ele Eu tô aí até hoje Como assim? O importante é que deu certo Mas continua É que eu fiquei aqui com Oi Essa tem carinha de nova Oi Mas eu tenho 29 anos, gente 29 anos E vou fazer agora Mas eu tô casada com ele há 10 anos E isso aqui que eu estou hoje Olha eu saindo já do seu foco Vindo pro meu Mas a gente é exigente Porque ele era de TV E você Ele tinha uma família de TV e teatro E você não O sonho dele sempre foi viver nisso Porque a família dele vive nisso E eu não Gente, eu nem falava Nem conhecia, eu nem falava E ele me trouxe pra esse mundo E eu falei assim Ah, já que eu não vou viver meu sonho Vou viver o sonho do meu marido E eu entrei nesse sonho com ele E eu tô aí Hoje, se eu tô aqui Como apresentadora Agradeço ele Agradeço o tempo inteiro ele Porque quem Eu Eu tinha esse problema Eu nunca vou conseguir Eu nunca vou conseguir Eu não tenho Ah, eu não tenho coragem Não vou conseguir Você consegue Você consegue Você é melhor que você imagina Você consegue E hoje eu tô aqui Por causa dele E a gente tem isso em comum, né Assim como eu Você também não Não tinha Nenhum parente na televisão Porque assim É um mundo, né Pra quem não conhece Que se você É Tem uma outra profissão Não conhece ninguém Nesse mundo É muito difícil Você chegar aqui na posição Que ela tá Como apresentadora É muito difícil Chegar até aqui, né Porque as pessoas não tem Não tem essa ideia É muito difícil chegar Aonde você chegou É muito difícil Você chegar a trabalhar Em televisão, né Quando você não Não conhece Não conhece Tipo, hoje em dia Se eu tiver uma filha Que quiser trabalhar com TV Ou você tiver Você já sabe Alguns caminhos Tipo, não vai por aqui Vai por aqui, né Meu filho Meu filho com um ano Um ano e oito meses Ele brinca na televisão Bota uma câmera pra ele Que ele, ó É diferente Mas já tá no ritmo do pai No ritmo da mãe Outro ambiente Outro ambiente Agora vamos voltar pra ela Que veio o papo pra mim Vamos voltar Vamos jogar bola pra ela É que a gente tem muito tempo Entendeu? Cara, eu falo assim, ó Ai, eu não tenho ninguém na família Eu fiquei aqui escutando Não, eu fiquei na minha cabeça Pô, eu também não Ninguém E quando eu falei Que ia fazer isso Quando eu falei Que ia entrar Num sonho do meu marido Todo mundo jogou, né Você não vai conseguir Vocês não vão conseguir E aí hoje Me vem na televisão Aí me liga Caramba, você vem na televisão Isso a gente vê muito, gente Mas eu não dou a mínima não Porque eu só tenho que agradecer Meu marido e a minha mãe Que me ajuda muito Minha mãe também, ó É a que ela tá na guerra comigo lá Lutando junto comigo Então me ajuda muito mais O resto, filho O resto, deixa pra lá Deixa eu falar O resto é o resto Deixa eu falar Então vamos lá falar Que essa mulher, filho Fez orgulho e paixão Pega, pega Rock story Rock story, né Rock story, aham Enrico e Lázaro Achando que ela tá brincando Ela só fez as novelas top E voltando a falar Fala um pouquinho de cada uma Qual foi que você assim Mais se apegou assim Numa personagem E você falou assim Nossa, aquela ali me marcou Aquela personagem ali Marcou minha vida Marcou? Então, a primeira novela Que eu fiz Que foi Escrava Mãe Marcou muito Por ter sido a primeira A primeira Era uma novela de época Então eu gosto de fazer Personagens completamente Diferentes de mim Eu adoro quando tem que Bota uma peruca Use uma roupa que você nunca usaria Então eu gosto muito De fazer novela de época Então Escrava Mãe Foi muito legal Foi a primeira Foi uma novela de época Foi bem marcante Eu adorei fazer Se você tivesse que fazer uma novela Eu acho que eu faria assim Queria voltar lá no passado Isso, tudo Aquele ambiente Aquele cenário Completamente diferente Aquelas roupas Eu amo isso Adoro fazer isso E a primeira na Globo também Rock Story Que não era de época Mas eu fiz uma médica E o fato de você estar na Globo Você fazer uma primeira novela na Globo Na Record Foi incrível Mas a primeira novela Que eu fiz na Globo Assim É um reconhecimento muito grande Sabe? As pessoas Depois Eu filmei Eu fiz a gravação Fui chamada pra fazer Eu gravei Não contei pra ninguém Só quem sabia Porque era uma participação Então o pessoal te viu assim Era uma participação Então ou seja Era uma cena Um capítulo Então acontece muitas vezes Quando a pessoa vai gravar a participação Você grava Por algum motivo Sei lá É o dia do futebol Não vai ao ar É cortado Então eu não contei pra ninguém Só quem sabia Era o meu noivo Minha mãe E meu pai Mas assim As outras pessoas Ninguém sabia Agora gente Aquela hora Das perguntas Ih meu Deus Tem que ter aquelas perguntas Então vamos lá Qual a sua maior qualidade E o seu maior defeito Sem mentir hein Vamos lá Qual a qualidade E o defeito Maior qualidade Amiga Sua amiga Pra que seja Meu amigo É meu amigo até o fim Eu também Se eu ouvi falando mal Você tem um problema Vamos ver se você é tão igual a minha Vamos ver se ela é tão igual a minha Eu sou muito amiga A gente é amiga A gente confia nos outros muito rápido Sim E toma tombo Tombo E continua confiando Porque não vai parar de confiar Confio rápido Confio rápido Me ferro E quando a pessoa é meu amigo É amigo até o fim Assim eu defendo É meu amigo até o fim Ó a gente tem isso aí em comum Porque eu sou dessas também É E o maior defeito Ansiosa pra caramba Caraca Muito ansiosa Gente ela é muito parecida comigo Muito ansiosa Se você é de comer Eu quando tô ansiosa Eu quero comer E se tiver doce Eu caio pra dentro Se tem academia Não tem nada Um doce é comigo mesmo Se eu tô ansiosa É um docinho Eu sou ansiosa De sonhar com aquilo Tipo se eu vou fazer uma viagem Amanhã de manhã Eu fico achando assim Ai A viagem é muito cedo Você tem que pegar um voo Você tem que estar no aeroporto Quatro da manhã Que é um horário que Não tô acostumada a acordar Eu não durmo Eu fico assim Eu vou perder a hora Ai se eu dormir agora Eu vou perder a hora Ai eu vou perder Ai eu vou perder Já amanheceu Já tá na hora Não sei Eu boto o telefone pra Tocar e eu tô na hora Porque eu acho que o telefone Nunca vai tocar na vida Isso Eu boto o alarme Num horário que eu não tô acostumada a acordar Eu acho que não vai tocar Eu não vou ouvir Eu vou estar dormindo Não vai tocar Eu acho isso E ai eu acordo de madrugada a hora Vê se já é a hora Ai tá longe ainda Ai me dá agonia Eu falo Quando eu pegar no sono Já vai ser na hora Ih meu Deus Viu como é que a gente é parecida Ansiosa pra cá E vamos lá pra próxima O que você fez na vida Que você se arrepende Uma coisa assim Que você se arrepende Fala Putz Não era um defeito Se eu voltaria atrás Só pra consertar aquilo ali Eu me arrependo De umas coisas que eu não fiz Eu tô te falando Que a gente é parecida É Mas ainda vou fazer Mas ainda vou fazer Eu sou formada como eu falei Em comunicação social Com habilitação em cinema e vídeo Quando eu acabei A faculdade de cinema Eu poderia ter feito Mais de dois anos E ter me formado Em jornalismo também Eu não fiz Peguei só o diploma de cinema E pronto Então ainda pretendo Tipo voltar Pedir um reingresso Lá na universidade E fazer jornalismo Viu como a gente é parecida É verdade Adorei Conversar com você Foi ótimo Gente a gente é muito parecida Mas já acabou Já acabou Que isso gente Já acabou Jéssica Foi rápido Roubaram o meu tempo aí Roubaram o meu tempo aí Com aquelas plaquinhas Assim Ai você acabou Foi ótimo Foi um prazer Ficar aqui com você Continuaria falando Aqui com a gente E fiquei de bombeira O quanto que a gente é parecida Sim Verdade Nos parecemos muito Foi um prazer Ficar aqui com vocês Posso deixar minhas redes sociais Óbvio Deixa suas redes sociais Pra gente O pessoal que tá em casa Os meus seguidores Te seguirem Seguem ela também Então vamos lá Pode deixar Isso então O meu Instagram É Arroba Evelyn Montesano Evelyn com Y E N de nariz No final Montesano com S De sapo Arroba Evelyn Montesano Sem H H é só no nome dela O meu não tem H não Tá bom Ah minha mãe caprichou Botou H Y Botou tudo no meu nome Não mas eu já falei pra ela Que o bom dela Que se ela perder um documento Você põe o nome dela No Facebook Você acha lá pela carinha Ela se acha na hora Só tem eu Não tem muitas Amei tá aqui gente Obrigada Ah eu também amei Eu nem queria encerrar Mas já tô brigando ali com a gente né Obrigada A plaquinha ali gritando Encerrar, encerrar, encerrar Então a gente encerra Um beijo pessoal Fique com Deus Até o próximo programa Não perde novo Que vem mais novidades aí Como esse quadro aqui hein Um beijo Eu já tô brigando ali com a gente Obrigado.